Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher os santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira Eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então, vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe. de a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então, vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. A gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Para você que está aí conosco, muito obrigado pela sua audiência. Você que está acompanhando aqui o nosso Santo Flow. E é com muita alegria que nós começamos aqui mais uma produção para você. Senta aqui nessa mesa com a gente. Vamos conversar, bater um papo. Porque hoje, um dos nomes mais solicitados aqui do nosso Santo Flow, que depois a gente vai contar por uma providência de Deus inacreditável, está acontecendo hoje aqui este Santo Flow para você. Então já vai compartilhando porque hoje é um dia muito especial. Sem dúvidas, uma das músicas mais tocadas nas últimas décadas na nossa igreja católica e também fora da igreja, muitos corações já foram tocados, restaurados, através de uma das canções deste grande homem de Deus. Então a sua vida, aquilo que ele faz, tem atingido o coração de muita gente e levado muita gente para nosso Senhor. Então é com muita alegria que a gente sente hoje uma essência diferente aqui nesse estúdio. Seja bem-vindo. Tiago Brado, até que fim, cara. Bem-vindo ao Santo Flow. Valeu, Goutão. Obrigado, cara. Cara, estou muito feliz. E assim, que coincidência, né? Segunda, né? Segunda. Segunda. A gente se encontrou há alguns meses. Você saindo do banheiro. Saindo do banheiro, no aeroporto. Aí falou, ô Tiago. Falei, ué, rapaz, o que você está fazendo aqui? Falei, estou indo gravar e eu estava indo fazer show. E aí a gente se encontrou. Vamos marcar, né? Vamos, vamos, qualquer hora, aquele negócio. E antes disso a gente já tinha se falado. É, eu já tinha se falado. Daí ficou fora de mão, não conseguimos. E hoje, como é que foi? Aí hoje a gente estava no mesmo aeroporto. Eu olhei para o banheiro. Aí minha esposa, a Isolene, disse, ó, foi nesse banheiro que o Tiago Brado saiu, assim, do nada. E ó, isso aqui é um susto. Ele estava saindo do banheiro, né? Então ele estava secando a mão. Estava secando a mão do banheiro. E aí o Maurício disse assim, daqui a pouco ele aparece aqui. Não foi, Maurício, você falou assim, né? Daqui a pouco ele aparece aqui também, de novo, né? E aí foi só uma brincadeira. E quando a gente entra no avião... Primeira vila. A primeira vila, o Tiago disse, cara, acabou. Aí ele disse, estou indo para o Juazeiro. Eu vou para Caicó, estou indo para o Juazeiro. Você vai dormir lá? Vamos gravar. Então pronto, acabou. Está aqui. Vou para o Juazeiro fazer o quê? Só dormir. Dormir, pronto. E aí, encontramos. Então não vai dormir. Não vai dormir, não. Vamos gravar. Cara, mas assim, obrigado, primeiro, pela generosidade, né, cara? Eu vi o histórico, você estava, acho que no Paraná, não é não? Estava em casa. Estava no Paraná. É, no Paraná. E aí já vai Guarulhos e está vindo para cá. E amanhã tem show no Rio Grande do Norte, numa cidade bem fria, que é Caicó. Não é, Maurício? É frio lá? Frio? Ah, tá. Vai lá. Eu já fui lá, mas não era frio quando eu fui lá, não. É frio, não. Mas assim, obrigado, cara, pela generosidade. Está aqui. Deu certo, cara. Deu certo. É a hora certa. Deus queria, providenciou e estamos aqui. Olha, nós estamos aqui, já quero dizer, esse episódio acontece em nome da Minha Biblioteca Católica, que é o maior clube de livros de assinantes católicos do Brasil e é nosso parceiro aqui no Santo Flow, a minha biblioteca católica. Cara, antes de começar um pouco a sua vida e tal, não sei o quê, quantos milhões de views hoje está a minha essência? Você que sabe que eu não sei. Eu vi já hoje. Você viu? E aí, Maurício, diz aí. Eu não sei. 650 milhões? É isso que dá? Não, não, não. Cento e? Um meia alguma coisa? Um meia, dois milhões de views. Uma vez a Aletheia, a Aletheia, bem no comecinho, ainda no começo de minha essência, talvez um ano ou dois de minha essência, ela tinha nomeado ela como o clipe de música católica com mais visualizações no mundo, no YouTube, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Na época. Agora hoje eu não sei. Mas deve ser, sim. Eu acredito que a minha essência é impressionante, cara. Não sei, não consigo explicar. Ela, todos os meses, ela só cresce, as pessoas cada vez mais conhecem, porque o mundo é grande, o Brasil é grande, nem todo mundo conhece, mas todos os meses, milhões acabam conhecendo. Então, é muito legal. Muito bom. Você já nasce em família católica, você é natural de onde? Eu sou natural de Cianorte, interior do Paraná. Certo. A cidade que a gente mais direciona a galera para se situar é Maringá. Ah, tá. Nosso diocese é Moarama. Ah, eu sou de... Até hoje eu moro lá? Moro em Cianorte, até hoje. Ah, entendi, certo. Cidade de muito boa, eu gosto de lá. E, de alguma forma, minha avó me levava para o apostolado de oração, com aquelas fitinhas vermelhas. Você já te lembra, né? Eu ia com ela na igreja, bati o sino, aquela coisa de criança. E foi graças à minha avó que eu comecei na música, inclusive. Minha bisavó, né? Dona Frida. A família é sempre católica. E, então, assim, tenho berço, tenho de onde gostar da igreja, tenho esse costume de, desde pequenininho, né? Não pequenininho, não, porque eu ainda sou, né? Desde mais novo. Desde mais novo. Mas tem motivos e sempre gostei, cara. Agora, mesmo em berço católico, o Tiago, na infância e na adolescência, estava dentro da igreja ou teve todo um processo para você realmente sentir mais gosto de estar dentro da igreja? Então, foi por causa da música que eu acabei gostando mais da igreja. Certo. Porque a minha família é musical, mas não tem nenhum músico. Entendeu? Todo mundo gosta de música. Gosta de música. É, minha família gosta de baile. Lá no sul tem muito baile, né? Sim. Baile gaúcho. Então, meus pais iam no baile, eu criancinha ia em um baile com eles, dançava. Então, assim, aquela coisa de música. Minha família é muito musical. Mas eu tenho um tio, que até é falecido, tive, né? Um tio falecido já, que tocava pandeiro. A minha referência de música, imagina, era um pandeiro. O meu tio tocava pandeiro, triângulos, a bumba, a percussão. E eu via aquilo, achava legal. De qualquer forma, um dia na escola, 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, uma banda foi tocar no intervalo, no recreio. Foi tocar algumas músicas. E eu lembro até a música, até hoje. Era do LS Jack. Você me entorpeceu. Lembra dessa música? Claro. Era sucesso na época. Sem radar, né? É. E a galera cantando aquela coisa. Eu falei, cara, que legal. Eu vi um menino tocando guitarra. Achei bonito a guitarra, assim, o som da guitarra. Cheguei em casa e falei, minha avó. Vó, quero aprender a tocar guitarra. Daí ela falou, então vai lá fazer aula. Me colocou na aula, me deu uma guitarra, me deu um amplificadorzinho de guitarra, uma pedaleirinha. Sim, sim. Da Zoom, uma pedaleirinha pequenininha, assim. E eu não parei, porque ela me deu tudo isso aí, sabe? Olha só. Porque eu realmente vi que era difícil. Eu falei, achei que fosse mais fácil. Ok. Aí tô lá fazendo aula, não dá, não dá, não dá certo. Depois de um mês ou dois, assim, que eu vi que eu dava pra aprender, ela falou, já tá bom? Eu falei, ah, tô aprendendo. Falou, quando você tiver bom, você vai tocar na missa. Ah. Foi por isso que ela me deu. Ela foi muito esperta. Já tinha maldade. Ou bondade, né? Ou bondade. Ela queria que eu tocasse na missa. E foi aí que eu comecei, cara, a gostar de música ainda mais por causa da igreja. Daí fui nos ministérios de música, nos grupos da missa. Fui convidado aí pros grupos de oração. Cara, minha vida se resumiu, assim. Dos 16 anos até os 22, quarta-feira, grupo de oração, sábado, domingo, se não missa, retiro. Seu sábado, domingo, retiro. Quarta, grupo de oração. Seu sábado, domingo, retiro. Grupo de oração. Isso aí foi minha vida por, sei lá, quantos anos? Sete anos, sei lá. E eu achei muito legal que isso só foi crescendo. A vontade só foi aumentando, né? Aí na faculdade eu fazia análise de sistemas. Tranquei a faculdade, que não era pra mim. Falei, não, isso aqui não é pra mim. É informática, né? Programação, meu Deus, o que tem a ver música com programação, né? E eu sentia vontade de gravar um álbum. Já tinha música, com esse processo todo, já tava compondo. E aí eu falei, pô, vou gravar um CD. Na época era CD, já existia CD ainda. O YouTube não era o que é hoje. O YouTube quase não se via. O YouTube era muito amador, né? Aqueles videozinhos, que hoje é o TikTok. Na época era o YouTube, lembra disso? Sim, claro. Aquelas brincadeiras. Então, aí eu comecei e depois de um ano de CD gravado e tudo, né? Aí que veio a minha essência. Não existia, hein? Mas pra iniciar o processo de composição, quem que geralmente você escutava? Música católica, música não católica? O que era referência na época de música? Assim, estilo e tal, né? Sim, eu não parece, né? Quem canta, às vezes, me referencia, assim. Sim. Porque aí quem entende mais de música já saca. É rock, né? Rock anos 80. Eu sou pirado em rock anos 80. Minha referência maior sempre foi. Os grandes vocalistas da década de 80, né? Do rock melody ali. Então eu gostava de ver o cara cantando mesmo, esgoelando. Então isso era o que me atraía. E de uma forma estranha, eu comecei a compor assim. Se você vê a minha essência, é rock. É uma balada nos 80, né? Então 6 por 8. E é engraçado porque eu meio que fui criando isso. Agora, na igreja, eu tenho referências muito legais da época que eu não me esqueço. Que eu cantava muito as músicas do Valmir e do Eugênio Jorge. Boa. Não esqueço, cara. O Eugênio Jorge, eu nunca vi o Eugênio Jorge de perto. Nunca encontrei o Eugênio Jorge. Até hoje. Caramba. Você acredita? Quer dizer, eu ouvi ele num retiro uma vez, num congresso da RCC. Ah, deviam gravar algo juntos, né? Acho que todo mundo ia achar top demais, cara. Ia ser histórico, né? É. O Eugênio, pra mim, a referência de composição, sabe? Sensacional. Pra mim é o Eugênio. E o Valmir. Porque na época eu cantava muito as músicas dele, nos retiros e tal. Então era o que eu mais gostava de ouvir daí na igreja. Gostava já muito... Aprendi muito com o Padre Fábio, por incrível que pareça. Porque o Padre Fábio, ele é cantor, mas ele mesmo não se diz cantor, né? Mas ele com o microfone na mão é impressionante, né? Tanto que a gente tem feito algumas coisas juntos. E eu vou falar a verdade. Tem hora que eu solto o microfone e viro de lado assim, seguro pra não chorar. Porque aquele cara tem de... Aquele cara, pra não falar Padre, né? Tem de unção e sabedoria. Enfim, eu aprendi muito com isso. Gostava de Rosa Saron, também porque era jovem, né? Então eu gostava muito do Guilherme na época. Era do Guilhermão, é. Guilherme, tive a oportunidade depois de fazer uma turnê junto com ele. Foi muito legal. Ah, muitas referências. Mas se eu pudesse dizer duas. Eugênio e Valmir. Caramba, que bom, cara. Mas a experiência que você fala de retiro e de igreja ali, tinha ligação com a renovação ou não? Tinha, total. Na verdade era... A gente tinha um grupo de oração nas quartas-feiras na minha cidade. Tem um santuário lá. Santuário Nossa Senhora de Fátima. Santuário Eucarístico, né? Boa. Tem a adoração perpétua. E as quartas-feiras o grupo de oração Mãe Rainha. Hum. Acontecia. Era um grupo grande. Hoje tá bem pequeno, assim. Mas na época, pra, sei lá, mil, duas mil pessoas. Caramba. Era um grupão, assim, bem legal. E como que eu comecei a me ver um pouquinho mais, assim, como... Poxa, eu acho que eu posso fazer isso. Eu tocava violão e cantava no ministério. E uma amiga minha que coordenava. E um dia ela falou, ó, cansei, não quero mais. Alguém vai ter que... Eu tô muito cheio de trabalho e também não consigo mais. Alguém vai ter que assumir. E a única pessoa que podia assumir era eu. Então eu, basicamente, assumi a música no grupo de oração. Sabe? Esse grupo de oração grande de mais de mil pessoas. E eu tive que assumir. Toda quarta-feira ele tá ali animando a galera. Aquela coisa de grupo de oração, né? E foi onde eu desenvolvi. Eu posso dizer que foi onde eu mais desenvolvi, assim, musicalmente. Esse trato, porque eu sou muito tímido, né? Então esse trato com a galera de poder interagir com o público, eu aprendi ali, no grupo de oração. Ah, cara, agora, daquela primeira CD que você compôs, que você gravou, tem música que hoje você canta ou não? Você fala do primeiro CD. Sim, do primeiro, antes de Minha Essência ou não? Naquele primeiro eu acho que não. Não mais. Ah, entendi. Mas eram músicas suas? Músicas minhas. Todas? Doze músicas minhas. Mas caramba, nenhuma, cara. Aí você pode se resgatar aí... Cara, eram músicas muito boas, só que assim, igual a gente vai mudando as turnês, vai gravando música nova, vai mudando. Queira ou não, a gente vai deixando as que mais se destacam, né? É, claro. Eu acho que ia ter um erro da humanidade, porque a música boa em si não é aquela que a gente gosta e tá tocando, mas é aquela que a galera gosta, em geral, né? Então eu não posso deixar de cantar algumas, mas essas... Essas antigas, nenhuma, estão presentes. Mas eu trouxe de volta um projeto na pandemia, chamado Nômade, não sei se chegou a ver. Sim, claro, vi. O Nômade foi resgatando algumas dessas músicas. Ah, então bate a grana. Aí eu regravei, porque cara, eu amo, meu primeiro álbum é o que eu mais gosto, assim. A sério mesmo? É, adoro. As músicas são muito profundas, assim, eu gosto mais delas. Porque era a época que eu era mais puro, assim, na intenção, sabe? Hoje, não vou mentir, a gente às vezes se preocupa com o que tá funcionando no momento. Ou se é que vai da viola ou não vai. Tem toda uma produção por trás. Tem todo um lance atrás, né? É diferente. Na época eu só tinha um sonho, além de viver disso, de dedicar minha vida a isso. Então as músicas são muito profundas. Já jovem você diz assim, não, eu quero viver isso daqui mesmo, assim. Sim. Você tinha essa convicção? Quando eu fui gravar o álbum, eu não tinha, né? Trabalhava... Eu era projetista, projetava casa, trabalhava com... 3D. É. AutoCAD. AutoCAD. E aí eu falei, cara, eu vou gravar um álbum e vou viver disso. Vou sustentar a minha família com isso. E eu vou viver esse sonho pelo mundo aí onde Deus mandar. E eu vou viver assim. Coragem, né? É. Eu peguei uma moto que eu tinha, vendi. Peguei um dinheiro com a minha mãe, emprestado. Depois de 5 anos só que eu fui pagar. Mamãe, desculpa aí, mamãe. Mas paguei, mas paguei. 5 anos. 5 anos. Falei, mamãe, empresta aí. Aí ela aí, emprestou. E você disse pra sua mãe, é tudo que tem. É tudo que tem. Sem correção. Sem correção. Desculpa aí, Maurício. Não, essa aí é boa. Não tenho nada a oferecer. Não porque mereço, eu sei. Foi isso mesmo. Exatamente. Depois de 5 anos, galera, você pagou? Exatamente. Mas daí eu gravei o álbum e falei, não, vou fazer isso. Eu lembro que daí, todo o dinheirinho que sobrava no mês, eu pegava pra abastecer a van, botar a galera dentro e ir pros encontros, tocar de graça, né? Tocar nos eventos ali de Ocesanos, as coisas que aconteciam, grupo de oração, canção nova. Eu ia lá, ia pra Aparecida, pedia pra ir nos programas, aquela coisa, de começo mesmo, né? Você casou com que idade? Eu casei com 25. Vou fazer 32. Ah, já faz sete. Fazer sete anos já. Então você já tava na música quando casa, né? Isso, eu já tava. Eu comecei com 22. Eu gravei meu álbum com 22. Certo. Casei com 25. Aí um ano depois eu conheci minha esposa. É. É. É uma luta, né, cara, essa vida de tá viajando pelo Brasil, né, cara? É, e cara, Deus me deu um presente, assim, o maior presente que Deus me deu foi ela. Porque quando eu o conheci, eu já tava nesse projeto, né? Então eu até tive um relacionamento com uma pessoa maravilhosa. Só que a gente não conseguiu, sabe, se encaixar nesse ponto assim na época. E quando eu conheci, depois de um ano, a minha esposa, que hoje é minha esposa, ela já desde então... E olha só, isso eu preciso contar. Ela era da Quadrangular. Caramba. E eu, quando a gente se encontrou... Quadrangular, pessoal, é uma igreja protestante, Quadrangular. Isso, Quadrangular, é. E aí ela começou a querer ir comigo na igreja e falei, não, tudo bem, não tem problema. Sou católico, você é protestante, não tem problema, não vejo nenhum problema. Mas só que eu não vou lá, não. Eu já falava assim, eu vou lá, não, até porque não tem vontade e pode até dar ruim pra mim. Eu falava assim pra ela. Ela falou assim, não, não tem problema, não. Não precisa ir, não tô contigo por isso. Eu gosto de você. E ela que começou a ir comigo na igreja, que ela queria, no final de semana que eu tava lá, ler na missa comigo. Sim. Aconteceu um negócio muito louco, cara. Porque não houve nenhuma... Da minha parte, jamais, assim, houve qualquer cobrança, qualquer coisa. Jamais, pelo contrário, eu sempre evitava falar sobre isso porque seria muito complicado. E ela começou na missa, enquanto eu comungava, ela começou, ela ajoelhava comigo, né, fazia oração, enquanto eu comungava, ela fazia oração comigo e começou a chorar, começava a chorar. Chorava toda vez. E os caras não me falaram, né. E um dia ela olhou pra mim e falou assim, preciso falar um negócio. Quando você comunga e ajoelho, eu ajoelho junto, você reparou que eu choro? Eu falei, reparei, você se emociona, né. Ela falou, não, eu sinto um cheiro. Caramba. Ela falou isso. Eu sinto um cheiro. Eu falei, mas que cheiro? Eu não consigo explicar. Esse cheiro eu não conheço, não sei. Eu nunca o senti em lugar nenhum. Mas eu sinto esse cheiro. E eu sinto muita vontade de comungar. Daí eu falei, bom... Aí eu fiquei mudo, né. Vou falar o quê? Falei, ah, é? Então, que legal. Eu tava... Deixei. Aí um dia ela veio, ó, eu quero comungar. O que eu tenho que fazer? Bom, você tem que fazer catequese, iniciar um processo. Ela foi batizada na igreja católica. Mas ela tinha esse... Essa... Depois de um tempo, a mãe não levou ela mais pra igreja. Daí ela foi pra igreja evangélica. Então ela teve essa vontade, cara. Daí ela fez catequese. Fez o meu eucaristia. Fez crisma. E depois, no tempo, a gente se casou. Porque ela quis. Ela sentiu essa vontade, né. Muito interessante. E eu tenho, assim, uma relação muito boa mesmo, assim, com as igrejas protestantes. Eu tenho amigos, assim, inclusive. Porque a minha música toca muito lá. É, toca. Minha essência toca muito nas igrejas evangélicas, né, cara. Então, é uma coisa que eu, assim, sou até muito grato, assim, pelo carinho que tem por mim. Às vezes eu tava na... Eu tava na Terra Santa, o ano passado. Tava lá no Rio Jordão. Olha só que engraçado. Tô lá cantando, né, o nosso grupo lá, batizando, fazendo a imersão lá, fazendo oração e tudo. E eu cantando Minha Essência. Aí veio um menino, falou assim, cara, você parece muito aquele menino que canta essa música? Parece muito, cara. Falei, parece, cara. Pão fala mesmo. Falei assim, pão fala. Daí ele falou, é, nossa, parece demais. Como é que é o nome dele? Falei, Tiago? É, prazer. Dele. Não, você que é o Tiago. Cara, ô pastor. Chamou o grupo dele, que era evangélico. E veio, a galera veio, encontrou. Então, eu tenho muito carinho. Mas isso começou assim, engraçado, né, cara? A minha esposa, que não era esposa na época, era minha namorada, sentiu todo esse chamado. Então, eu disse que ela é um presente porque ela me apoia muito. Me apoia muito quando a gente teve o Francisco, né? Muito novinho, foi a época que eu mais viajei. Eu digo que eu perdi uns três anos dele, sabe? Caramba, mano. Uns três anos primeiros dele eu perdi, assim, fiquei muito fora. Eu saí de casa, ele tava quietinho. Voltava e já tava engatinhando. Saía, daqui a pouco ele tava, já levantou e começou a andar. Então, eu perdi um pouco essa fase dele, que foi quando, depois da pandemia, eu já tô pulando tudo, né? Mas assim... Não, fica tranquilo, velho. Mas aí, na pandemia, quando tudo parou, que eu reorganizei tudo, eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Então, hoje, minha vida tá muito equilibrada, assim, graças a Deus, com essa questão de viagem, né? Agora, me diz uma coisa. Minha essência, ela nasce a partir de quê, cara? Cara, muito louco. Minha essência nasceu um ano e meio depois de eu ter gravado esse álbum. Certo. Que eu falei que prestei o dinheiro da minha mãe, comecei a viajar. E, madrugada, eu só fazia música de madrugada. Pegava violão no meu quarto, assim, que era, fazia a divisa dos meus pais. Minha mãe, direto, batia na porta, ó, canta baixo aí, querendo dormir. Canta baixo aí, velho. E eu cantava sussurrando, gravava os músicos sussurrando. Eu tava desanimado, porque eu gravei o CD e todo mundo que quando começa na música acha que vai gravar um CD, pronto. Resolveu, agora já sou um artista. Nada. Gravar um CD não é nada, né? Nem CD não tem mais. Então, na época, aquela coisa, gravar um álbum, fazer mil cópias e distribuir é o auge do sucesso. É verdade. E não era nada. Então, eu fiz isso, não deu certo. Durante um ano e meio, investindo dinheiro em que sobrava lá do que eu trabalhava, era pra abastecer van e viajar. E nada deu certo. Na minha cabeça, nada funcionou. Nenhuma música a galera pegou, assim, pra assumir e gostar. Gostava, mas normal. Falei, não deu certo. Aí eu desanimado demais um dia, uma noite, será umas duas da manhã. Eu falei, senhor, sabe Pedro? Eu vou voltar a pescar. Não, eu vou voltar a pescar. Eu acho que eu vou voltar. A minha faculdade tinha trancado. Eu vou reabrir, vou voltar a estudar, vou ficar por aqui mesmo. Não é pra mim. Comecei a chorar. Aí uma amiga falou pra mim, eu tava conversando com ela, ela era freira na época. Ela falou, Tiago, faz uma música de Lucas 7, 36. Pecadora perdoada, que enxugou os pés de Jesus com o cabelo e tal. Faz, não tem muitas músicas dessa passagem, é muito bonito. Faz. Ah, vou tentar fazer. Desliguei o computador, peguei a Bíblia. A única música até hoje, isso eu falo porque eu sei, eu não esqueço. A única música que eu fiz lendo a Bíblia. Foi minha essência. Eu li uma passagem, fechei a Bíblia e fiz a música. Minha essência. Dez minutos, né? Sua minha essência. Naquela noite, aquela madrugada, chorando. Achando que não era pra mim e querendo desistir. No outro dia, quando eu fiz, eu senti, tipo, opa. Essa música aí é diferente. No outro dia, eu tinha um ritual. Eu sempre compunha músicas à noite. Na hora do almoço, minha mãe voltava do trabalho pra fazer o almoço, né? Eu cantava pra ela. Ela fazendo comida, eu colocava o caderno rabiscado ali na mesa, igual aqui. E pegava o violão e cantava pra ela. Pra ela ver se ela gostava. E a minha mãe ali fazendo, cozinhando, fazendo feijão ali, aquele negócio. Eu comecei a cantar a minha essência pra ela. Falei, mãe, fiz uma música. Então canta. E ela cozinhando, olhando nela de costas, assim. Ela não parava, né? Baixinha, assim. Correndo pra lá e pra cá. Daí eu é tudo que tenho dela. Olha, ela parou, assim. Eu vi que ela começou a enxugar a lágrima, assim. Começou a chorar. Ela virou e falou assim. Essa é a sua música. Essa música aí é a sua música. Chitãozinho chororó tem fio de cabelo. Ela falou assim. Essa é a sua música. Eu falei. Eu tô achando que é, meu. Ela falou, não é. Grava essa música. E essa música aí é a sua música. Isso aí vai... Pra sempre as pessoas vão te conhecer por causa dessa música. E eu falei. Vou gravar. Gravei a música com a galera no estúdio. Não o clipe ainda. Ainda a música. Aí eu marquei pro final do ano. Isso era novembro. Novembro, não sei se aqui tem. Lá no Paraná tem muita novena de Natal. Aqui acontece? Acontece. A galera fazia novena de Natal nas casas, aquela coisa. Aí o grupo de oração tinha um grupo de jovens que fez uma novena lá numa casa. Casa de Retiros. Essa que eu falava que tava todo final de semana. No fundo dessa casa, chamava Separf, Centro Pastoral de Formação. Um bambuzal, assim, um lugar. A gente decidiu fazer ali. A gente cavou os buracos, colocou as tochas. Eu emprestei as tochas de um luau que aconteceu na semana anterior. Falei, galera, vocês vão jogar fora? Vamos. Então isso aí me dá? Aí peguei as tochas de bambu, né? Sim. Aí a gente colocou lá e... O cheiro de querosene. Aquele querosene danado. Aquela fogueira. A gente fez a fogueira e chamou a galera pra, num dia à noite, lá nesse centro de formação, gravar o clipe. Só que as pessoas não conheciam a música. É, o que eu tenho curiosidade é disso, porque... Vamos segurar aqui. Porque aquele clipe ali parece que foi produzido por muito tempo e a galera, tudo muito montado, as criancinhas cantando, né? Vamos contar. Mas antes eu queria trazer aqui pra você uma lembrancinha aqui. Por favor, Maurício, traz aí os dois primeiros aí. Não, é... Embaixo do meu livro aí, os dois primeiros aí debaixo. A minha biblioteca católica mandou pra você, cara. Mandou aqui pra esse nosso aqui um presente, cara. O que é isso, cara? É presente. Primeiro esse daqui, que você vai receber. Pode abrir, fica à vontade aí. Obrigado. A minha biblioteca católica, você pode ser aí assinante por duas modalidades. Olha aí, bonito, cara. O que você achou? O livro do Devocionário de São José. Você já tinha visto o Coração de São José? Não? Porque tem o Coração de Jesus. É, tem um lírio na frente. Bonito, cara. É, o Coração de São José. Não tinha reparado, não? É, sim, porque às vezes a gente pensa que é o Coração de Jesus, né? Mas o Coração de São José tem. Tem o desenho, ele tem fogo e ele tem o lírio da pureza, né? E que livro bonito, né? É, aí é o seguinte, olha. Deixa eu falar pra você. O plano anual, você recebe todo mês o box da MBC, da minha biblioteca católica. Um tesouro todo mês chega na sua casa. Área de formação exclusiva, você tem acesso. Compra na loja com frete grátis. Recebe esse devocionário a São José, que é um devocionário com algumas orações muito especiais de São José, mas oração de todo católico. Aí tem preparação pra confissão, o que rezar diante do Santíssimo, oração de bênção pra oração de restauração da família, bênção da casa, oração de libertação das coisas do mal. Senhor da família. Cara, é completo. Eu costumo dizer que é um devocionário para todo católico, como o Tiago tá vendo aí. Além da beleza que era, cara, a fitinha é sensacional. E também você, com plano anual, você recebe o acesso ao aplicativo O Pelegrino, que é um aplicativo de audiobook, tá certo? Pra você escutar os livros da MBC no aplicativo, imagina. É bacana. E também, você pode também assinar de forma anual. Você recebe o kit todo mês, tem acesso à área formativa e também compra na loja de uma forma lá especial. Então tá aqui, ó, todos os dados pra você, tem mais presente pra você, cara. Ah, rapaz. Vai lá. Vai lá. Tá brincando. Ah, tô falando sério. A minha biblioteca católica capricha, cara. Pra você ir. Eles mandaram alguns pra mim uma vez lá, cara. Nossa, achei lindo. É, show de bola. Esse aqui não tinha não. Ah, não tinha ainda não, né? Esse daí? O que? Vamos lá. Ademaiore de Glorian. É um guia. Que guia é esse aqui? Fiquei curioso agora. É um guia. Vamos ver aqui. Ah, um guia sobre Santo Inácio de Loyola. Ah, um guia histórico, cara. E o livro tá aqui, ó. Vamos ver aí. Inácio de Loyola. Olha que bacana. Que isso, cara. Não, a biografia... É, a biografia dele. Muito legal. Não, eu tenho certeza que aí nos voos você vai... Não, vou ler. Vou ler nessa volta que eu já vou ler. Isso é uma maravilha mesmo. Então tá aí. Obrigado. Obrigado da MBC, tá certo? Daqui a pouquinho aí tem outra surpresa pro Diago Brado aí. Ih, rapaz. Então ali, como é que tá, cara? Vai lá. E aí, o clipe. Você acende aquelas tochas. Tá. A galera não conhecia a música. Bom, é isso aí. A galera tem muito curiosidade do clipe. É. O clipe é o seguinte. Era um final de novembro. Não, pra ser sincero, começo de dezembro já. Porque a gente gravou a música em novembro. Comecinho de dezembro. Sete de dezembro, se não me engano. Juntei a galera. Falei, vamos lá gravar. Minha família. Quem tá no clipe. Família e amigos do grupo de oração. Nossa família. Minha família, família dos meninos da banda na época. E a galera do grupo de oração. A gente chamou setenta pessoas. Foram dezesseis. Sabe por quê? Acho que até hoje a galera se arrepende. A gente podia ter ido, né? Puxa vida. Como é que eu não fui pra aquele clipe? Cara, e aí eu falei assim. Você ficou desmotivado quando o dia dezesseis ficou velho? Sério mesmo? Fiquei. Fiquei desanimado. Porque eu falei, caramba, meu. É isso mesmo? Não, porque o dia choveu. Teve um porquê. Sim. Durante o dia, das três da tarde até as dezenove horas, choveu muito. Choveu torrencialmente. Tanto que eu nem sei como a gente conseguiu acender a fogueira à noite. Aí parou de chover, vamos gravar. Só que assim, a gente gravou com um relâmpago comendo frouxo, entendeu? Sério? Raio ali, tudo. E o tempo virando de novo. Tanto que eu acho que depois, umas onze horas da noite, começou a chover de novo. Então foi uma pausa entre sete da noite e onze que a gente conseguiu gravar. E aí essa galera que foi, foi que a gente insiste. Bora lá, bora lá, bora lá. E a galera foi. Não tinha como ir, né? Minha mãe, minha irmã. Aquela menininha que você vê é minha irmã. Ai, caramba. A Raíssa, na época, sei lá, tinha seis anos. Eu não fiz o papel dela direitinho, mano. Tô fazendo o olho assim. Cabelinho curtinho, né? A Raíssa... Ué, a Raíssa tá com dezesseis anos. Canta aí depois de dar um doce, vai. É isso aí. Não, a gente falou. Galera, vamos que tem salgadinho, hein? Não, porque tem salgadinho no final. No final tinha salgadinho e suco de laranja. A galera foi, cara. E sabe, ó, e daí muita gente fala assim, cara, esse clipe é assim porque vocês impulsionam, porque vocês gastam dinheiro no YouTube. Nunca foi gasto um real. Orgânico total. Orgânico. A gente gastou, sabe quanto foi esse clipe? Eu lembro, na época, oitocentos reais. O menino que captou, o Nodinha, que é amigão nosso, na época ele captou, ele nunca tinha feito um clipe. Sim. Ele captou aquele clipe com oitocentos reais. Ele nunca tinha feito um clipe. Nunca tinha feito um clipe. A única pessoa que conhecia, as únicas pessoas que conheciam a música, os meninos da banda, e a minha mãe, né? Sim. A esposa. Bom, se for ver, quase todo mundo que tava lá. Mas assim, ninguém tinha, alguns não, a maioria não tinha ouvido a música ainda. Daí a gente fez uma oração antes de começar. Falei assim, galera, vamos agora ouvir a música. Então vocês não precisam cantar, nada. Só sente. Daí soltamos a música ali uma vez, começamos a cantar com eles. Daí só que já tava gravando, né? Esquece que tá gravando, a gente só tá vivendo aqui. A gente, eu acho que soltou umas quatro vezes a música. Deu play em quatro vezes. E a galera não se ligou que tava gravando. O clipe realmente não parece, pelo menos eu acho, não parece encenado, parece natural, né? Porque a gente não queria que ficasse... Ah, câmera que é, né? Aquela coisa. Não, então a galera foi vivendo ali. Tinha gente que chorava, a gente se emocionava. E quando rolou, acabou, já gravamos. Ué, gravou? Gravou o quê? Não, gravamos o clipe. Então a galera viu câmera assim, mas nem se ligou, né? E a gente gravou o clipe. A pessoa que tava testando e tal, sei lá. Já tinha gravado. Então depois da primeira vez que você cantou, a galera já pegou a música. Já pegou. Então a ideia era... Como se fosse sua irmãzinha. Minha irmãzinha. Cara, ela cantou. Ela é a estrela do clipe, né? E aí depois daquilo, eu lembro que 16 de dezembro 2012. 2013. 16 de dezembro... Desde já, cara? 16 de dezembro... Nossa, faz tempo pra caramba já, velho. É, 16 de dezembro 2013. A música foi pro ar. Dia 17. Dia 17 de dezembro, a primeira mensagem que a gente recebe. É um menino que ia tirar... Falou que tava na frente do computador, ia tirar a vida dele. Não sei quem mandou pra ele a música e ele desistiu. Falou, poxa, já começou. E aí 2014, né? Começou. Loucura. Povo, o Brasil inteiro, entrando em contato. Chamando pra ir pra grupo de oração e coisa. Porque a música já era... A Páscoa, sabe? A Páscoa do ano seguinte. Até a Páscoa do ano seguinte foi, assim, impressionante o que ela já gerou. Sim. Na igreja, assim, na época nos grupos de oração, né? A partir de então, começaram os convites e tudo. E eu comecei a viajar. Agora esse começo de viagem, como que foi, cara? Muito derrado, cara. Tudo derrado. Eu ia sozinho com o violão. Ah, é? Olha só. Não comia, não dormia. Não, eu sou um péssimo vendedor, né? Eu não sei vender nada. Aí, eu levava o violão, a malinha cheia de CDzinho, que é esse CDzinho que a gente fazia promocional, pra ajudar, né? O pessoal deixava no grupo de oração, o pessoal ia comprar, né? Aí o pessoal, quanto que é? Eu falei, não, 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 não. Ah, não leva isso. Aí o pessoal levava, ia embora o CD, não pagava nada. E eu ficava na rua. Eu fiquei na rua, já fiquei, andei de moto. Um dia o cara falou, vou te buscar, Minas Gerais. Vou te buscar no hotel pra gente ir pro grupo. Falei, tá bom. Eu com o violão nas costas, o cara foi de moto. Com uma bizinha. Me deu um capacete, essa largura. Botei o capacete sambando e eu segurando, eu com o violão caindo e a mala do outro lado. Pensa no rolo. Aí, cheguei no grupo. Já dormi, já fiquei na rua. Eu lembro que eu desci no Rio de Janeiro, de avião. Falei, bom, as primeiras viagens de avião. Falei, caramba, tá dando certo. Aí peguei um busão pra seropédica. Tinha três paradas nas estações lá, nos terminais. Ia pegando os coletivos. Até chegar, fiquei na rodovia. Uma vez eu dormi, na segunda viagem eu acho que eu fui, foi pro Rio também. Numa cidadezinha bem pequena. Dormi no fundo de um bar. A galera me botou no fundo de um bairro lá pra dormir e pau quebrando, o povo bebendo e sinuca e gritando e eu lá no fundo. E depois ia pro retiro. E eu falei, cara, é isso mesmo? Daí eu assustei. Daí eu lembro que eu assustei, né? Eu falei, rapaz, esse negócio aí pra mim não. É muito perigoso, né? É. Se minha mãe souber que eu tô fazendo isso aqui, ela não vai deixar a mão sair. Daí a gente começou a tentar organizar, né? Aos poucos, assim. Tentar de alguma forma dar uma... O primeiro show de Minha Essência, que os primeiros que você for fazer, você cobrava quantos, assim? Os primeiros? Vamos lá, só pra gente ter uma ideia, assim. Cara... Início zero bala, sem estrutura, sem estrutura. Não. Pra você sair e cantar Minha Essência, vamos lá. Não, durante anos, tá? Durante anos, não nos primeiros. Durante anos a gente tinha um formato. Porque na época funcionava o CD, esses CDzinhos... Aí tá morrendo, né? Então, lembra daqueles CDzinhos? O que a gente fazia? A gente mandava pros padres, pras paróquias, pros grupos, né? Sei lá, 300 CDs. E a galera vendia os CDs e devolvia pra gente. Isso era o... O cachê. O cachê. Né? De alguma forma... 300 CDs a 10, 3 mil reais. É, tipo isso. É o que a galera ajudava. Ah, não vendi tudo. Ah, tá bom. O que você vendeu? Aí, pelo que a galera tinha vendido. Então, não tinha, assim, uma estrutura, né? No começo, realmente, não tinha. Era impressionante. Mas, cara, quando a gente chegava no lugar... Aquela coisa do começo é muito gostosa, né? É. Como você fala, a gente tava falando agora, pô. Você chega no lugar, a pessoa cantando, cara. Aquele negócio assim, poxa, deu certo então, né? Porque o pessoal não me conhece. E isso acontece até hoje. As pessoas não me conhecem, mas conhecem minha ciência. É. Conhecem até outras músicas, né? Mas não me conhecem. E isso é maravilhoso. Quer dizer, a música foi primeiro. Eu não precisei chegar com a minha cara pra mostrar a música. A música foi primeiro. Então, isso é muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Nós estamos falando de minha ciência. Eu não posso deixar de trazer daqui... Perfume da gente... Falando da minha ciência. Cara, é o seguinte. Sabe o que é que acontece? Eu tenho uma prática em casa de rezar com licenso. Em casa. Às vezes as pessoas pensam que o licenso católico é realmente pra você usar na igreja, por exemplo. É, você põe lá no turíbulo e tal, não sei o quê. Mas nada impede de você, em casa, também utilizar incenso. Isso não é errado. Isso... Você pode... O sentido do incenso é o quê? É você, na sua oração, olhar aquela fumaça e ela caracteriza a sua oração subindo até Deus. A intenção do incenso na missa é esse. Então imagina você em casa pegar a sua bíblia e colocar ali um carvãozinho com um incensário e colocar um incenso pra você rezar. Eu mesmo gosto muito. Então você vai fazer essa experiência também, cara. Não podia... Minha essência... Então, a Milagros, ela mandou de presente aqui pro Tiago e pra esposa. Como chama mesmo a esposa? Jaqueline. Pra Jaqueline, um kit de incenso litúrgico Santa Terezinha, uma edição especial que a gente trouxe aqui pra você, tá certo? Abre aí, pode abrir aí. Vamos lá. Aí mostra aí pra galera o que é que tem aí. Já tem tudo pronto pra você chegar em casa com a esposa e organizar direitinho. É um incensário de Santa Terezinha, tá bom? Aí a pessoa vai, ó. Já tem um carvãozinho. O carvãozinho vai aqui embaixo. É. Acende normal com fósforo. Ele fica vermelhinho. E aí vai lá e coloca um incenso aqui em cima do carvãozinho e vai ficar rezando com o incenso da Milagros. Olha que legal, né, cara? Que lindo, cara. Eu vou adorar. Acho que você vai gostar, cara. E a sua esposa também vai gostar. Lá em casa mesmo a gente sempre utiliza, sim. Inclusive eu ganhei um presente, por favor, Maurício, traz aqui, que a gente vai sempre ter agora aqui nos estúdios do Santo Flow, vai sempre estar mostrando pra você. Você tá vendo também aí site mostrando aí da Milagros? Esse kit que eu recebi aqui que a gente vai estar sempre no nosso estúdio antes dos momentos que a gente vai gravar e tal, esse santuáriozinho aqui, ó. Ele tem um incensário, tem a gavetinha pra colocar o incenso e o carvãozinho, ó. Olha que legal, cara. Muito bom. Então, faça a experiência também na sua casa, pra sua paróquia. Você pode comprar Milagros, realmente. Já é uma tradição, assim, de muitos e muitos anos. Incensos, incensos. Você nunca teve a experiência? Não, não. Cara. Na verdade, na Terra Santa, a gente comprou aquele incensário mesmo, né? É, o de metal. O de metal. É, entendi. Mas não desse, isso aqui é de cerâmica? É de cerâmica, que você põe o carvãozinho e tal. Mas eu nunca usei, eu tenho lá em casa, mas não usei. Agora vamos a ver, né? Ah, beleza. E já tem o incenso aí pra você usar lá e depois, se você gostar, você avisa. Guto, acabou o incenso, que a gente manda mais incenso pra você. Beleza. Então, a Milagros é nossa grande parceira aí, desde 2002 aí, fazendo incensos litúrgicos de altíssima qualidade. Tem muita coisa, tudo cheira a incenso, até o papelzinho da Milagros aqui. Cara, agora, você não... Quando você apareceu, todo mundo perguntava assim, esse menino veio de onde, né? Porque nunca tinha aparecido na Canção Nova, nunca tinha aparecido em TVs e tal, não sei o quê. Sim. Você começa alternativo e até hoje, alternativo assim, independente e até hoje é independente. Desculpa, alternativo não, independente. Até hoje também continua sendo um trabalho independente. Sim. E as pessoas se questionavam, mas de onde veio esse Tiago? E quanto tempo que as pessoas conseguiram entender que você era católico? Porque isso também as pessoas perguntavam, não, essa música é de um cara da igreja protestante. Não é, o Tiago Brado é católico. Aí ficava aquela dúvida. É católico, é evangélico, é católico, é evangélico. Ficava aquela coisa toda. Ficava, ficava. Olha, eu não sei se já curou isso aí. Se já curou. Mas assim, como eu nunca tive gravadora realmente, né, eu já vim de uma época que a gravadora já tava migrando um pouco assim, já não era mais... porque a gente só funcionava se tivesse gravadora, né. Mas como minha essência foi um boom de internet, eu acho que se for ver, eu acho que eu fui o primeiro artista, assim, católico que estourou uma música na internet. É verdade, é verdade. Eu acho que sim. Depois vieram muitos, mas eu acho que nesse momento eu fui o primeiro. Então a internet foi aquela coisa, né, que já me colocou num lugar que antes só uma gravadora colocaria, por exemplo. Tive, sim, alguns projetos, alguns álbuns lançados. Um, inclusive, pela Canção Nova, relançados na época. Mas aí eu já era o Tiago, né. Então, de alguma forma, eu não sei se a galera meio que... Teve um momento que a galera descobriu, assim, não, Tiago, mas essa dúvida sempre existiu e até hoje existe. É engraçado que às vezes tem... Se você olhar no YouTube, você digitar lá... Tiago Brada. Não, é como assim, minha essência é pastor. O que tem de pastor cantando minha essência não é brincadeira. E aí, no meu clipe oficial lá, esse de cento e sessenta e tantos, tem comentários assim, nossa, esse povo sem criatividade copiando a gente. Acho que minha essência não é minha. Ah, entendi. Que coisa que é do pastor. Que é do pastor. Então, assim, eu não vejo problema nenhum nisso. Porque eu acho que, na verdade, o que importa é a música chegar. Mas a galera meio que gerou uma dúvida, porque eu não tinha nenhum símbolo. O clipe, a minha essência... Até eu recebi críticas na época. Pô, você é católico, não tem nenhuma cruz? Uma imaginação. É. Falei, não, porque, na verdade, a gente nem pensou nisso. A gente só quis, né, juntar a galera e fazer a música. Tinha que acender aí do bambu. Acender tudo, pô. Com medo de chover, cavar. É, a chuva caindo, a gente reacendendo os negócios. Então, não tinha tempo pra pensar em muita coisa, não. Mas aí, depois, vieram algumas músicas que a gente já se preocupou com isso. Que foram duas, por exemplo, né? Sim, sim. Verdades do Tempo e Meu Alvo. Deixa eu ver a ordem. Meu Alvo, primeiro. Não, Verdades do Tempo, primeiro. Em 2014, nasceu Verdades do Tempo. E em 2015, Meu Alvo. Foi uma sequência de três músicas muito fortes. Muito fortes. Fortes, que até hoje são as minhas mais fortes. As principais. Na Verdades do Tempo é pra acabar com a pessoa. Verdades do Tempo também, né? Eu cantei muito, sabe pra quem? Essas músicas, assim, pra jovens do ensino médio, assim, faziam uma aula, assim, tipo Família, aquela pegada, assim. E ela não é uma música religiosa, né? É, não. Mas eu colocava, tanto é, que depois eu coloquei tudo. E depois eu voltei nesse colégio e todos os dias... Eu acho que, cara, até hoje eu acho. Se a gente for, ainda acontece desse jeito. Eles fazem as filhinhas pra ir pra sala e tudo. Ah, não. Não é aqui. É no Pernambuco. No colégio. No Pernambuco. E aí, todos os alunos fazem a filhinha antes de subir, tipo assim, do infantil até o quinto ano, tipo até tal. E aí, cantam o hino nacional. E aí, eles soltam. No colégio, cara, todos os dias. É o hino, pra que todos os dias eles... Então, é o hino do colégio. É o hino do Brasil e o hino do colégio, todo dia, cara. Que é verdade. Verdade. Lá na cidade de Palmares, lá em Doenrique, lá onde eu morei e tal. Lá em Palmares. Então, tem um colégio lá que a sua música é um hino pra os jovens entrarem. Olha que louco. Cara, é muito massa, né, cara? Interessante, né? Inclusive, aqui, ó, um dos comentários mais curtidos da música diz assim... Meu filho, uma semana antes de morrer, cantava essa música e até postou no status. Pra mim, foi como se ele tivesse feito um entrega a Deus e pedindo perdão a Deus. Por isso, eu tenho a certeza que ele está diante de Deus. Obrigado de coração, Tiago Brado, pela conversão do meu filho antes de partir. Eu lembro disso. Cara, que show, né, cara? Muito bom, hein? Se eu não me engano, foi um menino que teve um acidente de moto. Depois a mãe mandou mensagem. É, e ele meio que fez uma entrega, assim, com as coisas vivendo. Agora, Verdades do Tempo também, cara, essa é uma música, assim, que marcou muito, né? É. Eu não sei se também, meio que ela... Não foi perto, mas ela se viu muito na pandemia também. As pessoas cantavam muito. Cara, olha, amem mais, abracem mais e tal. E é engraçado que eu até brinco. Eu brinco porque eu sou muito brincalhão, né? Não sei se a galera já acostumou com isso. Não, você deveria fazer stand-up, Católico. E então? Os stories do Tiago Brado, né? Acho que seria uma tragédia, mas tudo bem. Exatamente. Não, exatamente. A galera fala assim, você podia fazer o stand-up, mas daí eu ia ser excomungado. Do lado, ele abre uma história, assim, ele fala uma coisa, assim, fora do contexto geral, assim. Meu Deus do céu, esse cara é louco. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros. Fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flor vai mostrar para você, no Santo Flor, na estrada, toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela. Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Pois é, e aí, então eu brinco que Verdades do Tempo é uma música que eu não fiz para a morte, eu fiz para a vida, né? E ela ficou meio que a melô do velório, né? A melô do tchau. É, e aí é ser As Águas do Mar da Vida e depois é Verdades do Tempo, né? Então eu falei, meu, não foi para isso, mas... Não, não, ainda tem uma no meio aí. Águas do Mar da Vida, Lindo Céu, aí depois vem Verdades do Tempo. É, Lindo Céu, tá. Exatamente. Aconteceu um lance outro dia, que daí eu falei, rapaz, novembro do ano passado, estava correria, sabe? Viajando para lá e para cá. Da minha casa até o aeroporto, 80 quilômetros, mas a gente faz em 50 minutos, porque é perto. Estrada, rodovia e tal. A gente atrasou, ficou com 30 minutos para chegar para o aeroporto, ia perder o voo, uma sequência de quatro shows aqui no Nordeste. Se a gente perde o primeiro, imagina, né? Tudinho vai... A confusão. É, efeito dominó. É, daí eu falei para o Marcelo, que é o meu produtor, Marcelo, eu dirigindo, segura aí, vamos ter que correr. Eu falei, corre, senão nós vamos perder o voo. E estava chovendo. No momento que a gente estava na pista, assim, a uns 140 por hora, não estava mais chovendo. Mas a pista estava molhada. Cara, o carro fez assim, 180 graus. 180 não, 90, né? 90. 90. Quase 90. Não choveu, eu vou ficar de lado. 85. 48. Vamos lá. Vamos dar para dramatizar, né? 90. Não, assim, uns 45, vai. E aí, mas ficou de lado, tanto que eu olhei para o retrovisor e eu vi o mato. Ah, entendi. Então, você ficou de lado mesmo. E eu falei, meu Deus. Aí, nessa hora, foram, sei lá... Segundos. O carro deslizando, assim, eu acho que a gente andou uns 80 metros. Porque estava rápido, né? Mas uma reta, não tinha carro, não tinha nada. Eu consegui recuperar e voltar. Mas engraçado que nesse tempo, desses segundinhos, parece que é uma eternidade, né, cara? Aí, parece que você vê a Adriana no nariz passando. Aí, o padre Fábio. Filho do céu. Aí, passa o Dunga. O meu lugar, meu céu. Aí, passa todo mundo, cara, entendeu? Nas asas do Senhor. Você vê todo mundo passando, cara. A vida passando na sua frente. Parece que é um medo. E Verdades do Tempo. Eu cantando para mim mesmo, assim. Então, Verdades do Tempo nasceu de uma experiência um pouco até triste, assim. Mas muito que me ensinou, muito por isso que eu fiz. Uma amiga perdeu a mãe com câncer, né? Um câncer no cérebro. E ela ficou em Curitiba internada com a mãe, assim, 20 dias. E ela todo dia mandava mensagem. Essa minha amiga, a mesma que tinha falado. Faz a música Minha Essência. Caramba. É, a música Minha Essência, não. Faz uma música do Evangelho de Lucas. Essa mesma amiga que perdeu a mãe. E ela foi me atualizando das notícias. E ela dizia, ó, hoje eu beijei minha mãe. Abracei minha mãe. Falei para ela que eu amo. Ela não falou nada, mas eu acho que ela ouviu. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Daí até que ela perdeu a mãe. Ela não resistiu. E aí eu pensei, poxa, a vida é curta. E nasceu Verdades. Então, Verdades do Tempo nasceu dessa experiência. Mas é uma música que eu penso que é muito para hoje, né? De alguma forma, as pessoas usam, infelizmente, quando é para lembrar de alguém que se foi. Mas tudo bem também, né? Faz parte. Porque se tem um lugar que a gente pensa na vida, é num velório, né? É, muito. Um lugar que a gente fala, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? É quando a gente vê alguém ali chorando, pessoas em volta, pessoas em volta chorando por alguém. Então, é isso mesmo. Muito bom. Para a gente firmar aqui, de uma vez por todas, que o Tiago Brado é católico, né? Nós vamos trazer aqui um presente. O Artesanato Costa mandou aqui para o Tiago. Com muita alegria aqui. Se você puder levar tudo, não tem problema. A gente manda depois, tá? Porque eu sei que mala é difícil. É para mim a mala. Olha que isso. Não tem problema. A gente manda depois. Mas tem um esplendorzinho aí, dourado, que estava aí por cima, por favor? Aê, beleza. Então, é para você e para a Jaqueline. Jaqueline. Para a Jaqueline e para o Francisco. Então, vai compor lá a casa de vocês agora. A imagem de Nossa Senhora das Graças, belíssima, com todo o capricho do Artesanato Costa. E está aqui. E o segredo do Ima também, né? O Ima é que é o segredo do Artesanato Costa. Porque o Francisco pode fazer assim e não vai correr perigo de quebrar. Não vai correr perigo de quebrar. Pô, linda, né? Não é linda, né, cara? É sensacional, né? Então, o Artesanato Costa está aí. O site também tem na sua casa. E hoje nós estamos confirmando aqui para o mundo que o Tiago Brado é católico. Não, não é desmerecendo nada. Não é isso. Mas é um marco aqui no Santo Flow. O Artesanato Costa enviou aqui. Eu coloco aqui para ficar aparecendo um pouquinho na nossa conversa. Está bom aqui? Está beleza? Obrigado. Acho que ele é muito atento. Acho que ele não vai derrubar a nossa senhora. Não, não vou ficar com o braço aqui. Não, brincadeira. Vou colocar mais um pouquinho aqui para trás. Legal. Que fica ótimo. Então, o Artesanato Costa, obrigado aí pelo presente aí que mandou aí para o Tiago Brado. Obrigado. Que coisa boa. Lindo. E depois veio o meu alvo, né, cara? Veio o meu alvo um ano depois. Você estava fazendo curso de tiro. Do quê? De tiro. Meu alvo, né? De ar de flecha? Nossa, mas que coisa. O cara trazer o cara para uma entrevista, né, cara? E fazer uma pergunta. Não, se as piadas estão conseguindo ser piores que as minhas. Adorei. Estou me sentindo bem, né, cara? Estou tranquilo. Mas, cara, pelo menos eu sou melhor que alguém. Tem um cara pior do que eu, né? Muito bom. Desculpa aí. Ainda bem que minha esposa não está aqui, senão ela já ia estar morrendo de vergonha. Corta isso. Não, meu alvo nasceu... E assim, hoje, tanto que é uma coisa, uma tendência que depois nasceu... Não sei se não nasceu a partir disso, é óbvio. Mas o mundo gerou isso, sabe? Sim. Foi bem na época. Minha essência foi uma música gravada, um clipe gravado com pessoas em volta, cantando junto. Certo. Meu alvo foi... Na verdade, eu lembro uma música com pessoas cantando junto. Meu alvo também. Coincidentemente, o mundo hoje vive isso. Singles lançados com pessoas em volta, cantando junto. E são as músicas que mais dão certo, se a gente for olhar por performance. Porque gera, sei lá, uma sinergia, uma entrega, alguma coisa que chama atenção. Como chamou a minha essência, a minha irmãzinha cantando, aquela galera ali. De alguma forma, aquilo deu muito certo. Aquelas três músicas meio que firmaram meu ministério, posso dizer, né? Tanto que depois vieram outros projetos e tudo mais. Mas essas três são eternas, assim. Eu posso gravar qualquer coisa, qualquer música. Não posso deixar de gravar essas. Posso cantar qualquer música, não posso deixar de cantar essas. Mas não chega um dia que você diz assim, eu não aguento mais cantar a minha essência. Cara, sabe que não? Sério mesmo, cara? Eu não sei explicar, mas assim, eu gosto de cantar. Ah, é lógico que... Qual que é o detalhe? Eu gosto de ouvir as pessoas cantando. Isso, cara, legal. Então assim, no show, se você for no show, você vai ver. Eu vou cantar vim até... Eu jogo. Mas não é porque eu não aguento cantar, é porque eu gosto de ver as pessoas cantarem. É gostoso sentir que a galera tá vivendo ali, né? Mas não enjoei, não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas não enjoa, cara. Não, acho que não. A Eliana Ribeiro disse que não enjoou de força e vitória, então... Exatamente. É, mas é verdade, é porque é a força da música, é maior do que a pessoa, né? É porque assim, quando... Eu até tenho um lema, eu não gravo música dos outros. Música dos outros, eu digo, projetos meus. Certo. Músicas, por mais lindas que sejam. Porque quando eu faço uma música, eu sei como ela nasceu e por que ela nasceu. Então, meio que ela tem uma identidade e eu sei por que que ela veio. E aí, quando eu canto, eu lembro de tudo isso. Eu consigo colocar tudo isso na música. E quando eu regravo, e eu tô até com um projeto clássico da igreja, né? Muito bom. Muito lindo, cara. Tô adorando gravar as músicas aí da galera. Músicas sucesso da igreja. É incrível regravar. Gravei várias agora novas. Novas? É. Não pode dizer, né? Não pode dizer. Posso? Vai ter Padre Marcelo, vai ter Padre Léo, Padre Zezinho... Que bacana. Valmeira Lencar, Eugênio Jorge, tudo que eu falei que eu gosto, vai ter nesses dois também. E esses clássicos da igreja dá pra ir até 10, né? Não, não para. Não dá pra parar, né? Eu penso em não parar, inclusive. A sério? É. Isso é uma ideia muito boa, porque acaba resgatando pra nova geração músicas que marcaram a nossa vida, né? E que tem uma força sensacional. Olha que estranho. Eu tenho 11 anos de admissão, né? Oficial, né? A partir da gravação do CD. Tem gente, tem criança que eu encontro... Criança. Tem adolescente que eu encontro hoje que não é mais... Que era criança. Isso. Então eu não conheço essas músicas. Então os adolescentes, ou os adultos hoje, que quando eu comecei eram adolescentes, não conhecem muitas músicas que eu tô gravando hoje. Não vai ser difícil você ouvir, Tiago, essa sua música nova é maravilhosa. Exatamente. Nossa, que música linda essa música nova aí. Hoje livre, so... Caramba, nunca tinha visto essa música, que lindo, né? Mas isso é totalmente normal. Natural, natural. Se você pegar a minha filha, por exemplo, que tem 13 anos, que já tá na comunidade xalão, que já vai pros encontros e tal, que escuta muito música xalão, né? Por exemplo. E eu ouvi você cantando... Você gravou a barca, não? Gravei a barca. É. Lá na praia... Ela vai dizer... Nossa, o Tiago lançou uma música maravilhosa e tudo e tal. Exatamente. Então tá sendo muito legal resgatar isso, né? Muito bom, cara. Mas pra projeto meu, assim, oficial, eu prefiro gravar música minha, porque eu sei... Talvez é por isso que eu não enjoio, porque eu sinto que é de verdade o que eu vivi ali e tudo mais. Então é legal. Eu gosto. É interessante que você começa no CD, mas foi uma transição, porque você não conseguiu dizer... É uma ironia, né? É, porque você começou a fazer o seu CDzinho, né? Mas você estoura na internet, né? Não pode dizer, olha, nós vendemos tantas cópias e tal, né? Acho que você deu mais cópias do que vendendo. Eu, sim, com certeza. Deu prejuízo. Deu prejuízo, né? Mas acabou abrindo aí um portal, uma coisa aí pra toda música católica que você acabou fazendo, algo sensacional e isso foi lindo demais, cara. Agora, como que tá hoje o seu processo em relação a show, a viagem e tal? Você disse que deu uma diminuída e tal, mas você nunca parou, né? Você gosta de viajar, você gosta de estar em show, porque tem muitos cantores que chegam a um certo momento e tal, olha, vou dar uma diminuída aí, meio que 80%, vou pouco, mas eu vejo você muito na estrada ainda. Eu tive assim, tive uma experiência de viver até 2019, 17, 18, 19, foram os três anos que eu mais viajei, não que os outros não tenham viajado, mas que eu mais viajei, 17, 18, 19. 20, 22 eventos no mês. No mês. Aí era assim, eu ficava quatro dias em casa, um dia refazendo a mala e voltando pra estrada. Foi essa fase do meu menino, né? Um aninho, dois, três. Que aí foi onde naturalmente era necessário, né? Porque as pessoas acham que eu me fiz na internet. Eu fiz no chão de fábrica, que a gente fala. Eu ia pro grupo de oração todo dia, pra igrejas do Brasil todo dia. Então, eu tava lá com um CDzinho, mas em todas as igrejas do Brasil praticamente eu visitei, assim, para o Diocese, com certeza, igrejas não, né? Eu só não conheci o Acre, eu acho, assim, então eu fui pra muitos lugares. Isso é engraçado, todo mundo quer cantor, cara, senta aqui e fala a mesma coisa. Eu só não fui no Acre. Vamos fazer uma campanha, cara. Bora pro Acre? Vamos todo mundo juntar os cantores lá, cara. Show de evangelização, todos os cantores cantores no Acre. Não, mas eu não fui na Mapá também. No Acre, sei lá, Acre Católico. Vamos juntar uns três cantores, eu me comprometo de levar o Santo Flow lá no Acre. Uma única vez, cara. Pra gente fazer lá, pra gente resolver isso, cara. Todo mundo fala isso, cara. Eu ia no Acre, eu fui, eu ia pro Acre. Aí choveu o aeroporto Alagoa, aí eu não fui. Ah, não deu, cara, é por pouco, cara. Amapá e Roraima, aí também não fui. Ah. Se eu quiser fazer uma campanha. Vamos lá fazer uma campanha em Amapá e Roraima também. Mas fora isso, eu rodei muito. Então, em 2019, eu entrei num processo de depressão. Isso quase ninguém sabe, porque não é uma coisa que a gente evidenciou, né? Em 2019. Certo. Talvez por conta da estafa. A estafa, a estafa. E aí bateu muito essa questão de, poxa, meu filho tá aí em casa, minha esposa. E eu não tô em casa, né? Então, eu comecei a chegar, a fazer mal e sair, isso começou a me consumir demais. A culpa de não estar em casa, a distância, a saudade, tudo, né? Mas a necessidade, né? A gente tinha uma equipe muito grande, era necessário, porque a gente é um artista católico, né? Sertanejo, né? Então, não ganha dinheiro, né? Igual a galera ganha. Então, a gente precisava manter uma estrutura. Eram 15 pessoas. Então, era muito difícil sustentar tudo isso, não viajando. Tinha que viajar. Mas era necessário. E em 2019, eu falei, cara, tem que frear. Daí a gente foi tentando, mas viu que não tava dando. E eu falei, não, mas eu preciso. E não dava, porque assim, não pagava as contas. E eu comecei a entrar num processo bem difícil. Eu não cheguei a entrar na depressão, não. Porque, graças a Deus, eu cheguei só perto. Ficava muito triste. Chegava nos hotéis, nas cidades, assim. Me isolava, trancava, ia pro show. Tendia, todo mundo ali, ah, ah, ah. Voltava pro quarto, me fechava. De manhã, o dia todo, viajando, não falava com ninguém. Não gostava que ninguém, assim, preferia, né? Se eu pudesse escolher, que ninguém me reconhecesse. Igual a gente foi encontrando no aeroporto. Em 2019, seria um trauma pra mim. Nossa, o cara me conheceu. Aí, eu ficava assim, porque eu não queria ver ninguém, sabe? Eu tava naquele processo já, que é o pezinho pra depressão. E eu falei, não, mas não tá certo, né? E aí, de uma maneira muito louca, 2019, finalzinho do ano, eu dei um basta, assim. A estafa foi tão grande, eu falei, não, não vou mais viajar. Tranquei. Começou 2020, falei, não, beleza. Vamos aos poucos. E aí, veio a pandemia. A pandemia que veio foi a maior tristeza do mundo e a maior solução da minha vida. Eu queria dizer, pra você foi a cura. Foi a cura da minha vida, porque foi um processo. O ano de 2020 em si foi um ano traumático. O ano de 2021, mais traumático ainda. Porque, imagina, se eu tô 22 dias fora de casa, de repente eu tô todo dia dentro de casa, meu casamento deu uma baqueada, entendeu? A minha vida profissional deu uma baqueada. Eu comecei a rever meus projetos, mas eu também viciei na estrada, porque eu gostava de viajar. O lugar que eu mais amo na vida, assim, em termos de... Sim. É o aeroporto. Adoro o aeroporto. O clima do aeroporto, tá no aeroporto. Eu vou ali, tomo um café de 12 reais. Amo o aeroporto, não sei por quê. Uma aguinha de nove. Uma aguinha de nove. Um almoço de cem. Uma coxinha de 25. E aí, olha como é que eu amo esse negócio. Então eu gostava de viajar, né, cara? E aí, só que eu falei, não, mas também... Ou seja, eu busquei a partir de 2020, com aquela trava toda do mundo, o equilíbrio. Eu demorei dois anos pra equilibrar. Foi de 2020. Afinal, é 2021. Entendi. Aí eu equilibrei. Falei, beleza. 2022 foi o ano passado. Foi o ano mais feliz da minha vida, assim. Caramba. O ano passado. Porque foi o ano que eu consegui equilibrar. 22. 22. Consegui colocar tudo o que eu sonhava. Viver na minha missão. E estar com a minha família ao mesmo tempo. Estar equilibradinho, sabe? Então hoje, eu ainda viajo. Mas eu já viajei em 22. Hoje eu não faço mais do que 12 por mês. Ah, legal. Se chegar o décimo terceiro, eu não faço. Então assim, já quiser o mês que vem. Esse mês não. Então eu perco o evento demais. Perco de fazer muitos eventos. Mas eu equilibrei. Hoje em dia, pela força da sua música, você ainda encheria 22 shows por mês? Ah, se bobear até mais. É, legal. Porque na época a gente já não fazia porque não conseguia. E hoje está assim também. Por mais que o Brasil tenha dado uma freada em todos os quesitos, a gente ainda está reerguendo. Os eventos não são os mesmos. Não posso mentir. Eles não estão cheios como antes. Eles estão voltando. Mas já estão, assim, 80% do que era. Mas eu já poderia ficar assim. Quando você chegou a procurar ajuda? Psicólogo, psiquiatra? Tomei remédio e tal? Não tomei remédio, mas fiz terapia algum tempo. Fiz terapia. Para me encaixar, me entender. E foi assim. Tanto que a música, é engraçado, né? A música faz um caminho junto com a gente. Porque o meu caminho até 2019 era totalmente oracional. Todas as músicas que eu lançava eram oracionais. Aí, em 2019, que eu comecei essa deprê toda, eu comecei até a falar, Ah, senhor, senhor, não está comigo, não. Aquele negócio, né? Estou triste aqui. Estou te servindo e estou triste. Como é que é esse negócio? Comecei a me questionar a Deus. Comecei a fazer músicas diferentes. Tem um projeto que eu lancei, não sei se chegou a ver. Metade e inteiro. Metade é um clipe que eu gravei na Argentina no gelo. Com a roupa toda louca, assim. E inteiro eu gravei no deserto do Atacama. E era uma busca. Era da metade ao inteiro. A metade é eu, sou eu, metade sofrendo nesse mundo. E eu só vou ser inteiro quando encontrar outra metade, que é Deus. Aí eu encontro um medalhão que é leão. E até então só tem um medalhão que é o coração. Então é o homem encontrando Deus e se faz inteiro. É poético, né? Foi poético. Porque era o que eu estava vivendo naquele ano. Em 2019 eu estava querendo me achar de novo, ser inteiro de novo, que eu estava quebrado. Mas até descobrir que você não estava bem, o sofrimento é grande, né? Porque aí você pensa, cara, minha cabeça virou. Eu não quero mais, eu não consigo mais atender as pessoas como antes. Mas até descobrir que é um processo depressivo, o cara apanha pra caramba, né? Apanha. Às vezes desconta. Exige o julgamento também. Às vezes na situação de casa. Às vezes age dentro de casa. E quando, meu Deus, eu estou agindo assim e tal. Não é fácil, né, cara? Cara, eu perdi amigos. Pra você ter ideia. Eu perdi amigos, amigos que começaram comigo. Na música. Eu perdi amigos. Porque foi um processo tão louco que eu não consegui me achar. E a galera olhava, olha, o Tiago Brado agora é estrela. É estrela. Por isso que ele nunca é nós mais. Exatamente. Então, de alguma forma, eu perdi amigos. Amigos queridos. Mas foi um processo que eu não consegui lidar. Não consegui controlar. Tive que dar aquele basta pra poder viver, sabe? Segui minha vida. E hoje, depois de dois, né? Muitos anos, né? Mas, assim, teoricamente, 20 e 21, que eu botei tudo no eixo, assim, foi um sofrimento, cara. O ano 2020 e 2021. Foi um sofrimento maior do que até os anteriores. Porque os anteriores, tava tudo rolando, né? Tava tudo rodando. E em 2020 e 2021, tudo parado. Então, botar tudo isso no eixo de novo. Por isso que eu falo que o ano passado, a partir do ano passado, né? Hoje, inclusive hoje, minha vida tá equilibradíssima e eu tô muito feliz. Mas foi difícil. Porque a gente acha que ser de Deus, cara, ao mesmo tempo que não é aquela coisa. Poxa, nossa, não é fácil ser de Deus. Não é o que a gente dramatiza às vezes. Também não pode pensar que não vai ser difícil, né? Que vai. A gente vai ter problemas. Mas como qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Se não tiver equilíbrio, cara... Então, até na minha missão. Os padres, amigos. Tem muitos padres, amigos. No Brasil todo aí. Quantos padres eu já não conheci, né? Os padres ligam pra gente. Falaram, padre. Agradeço muito, né? Por ter lembrado. Tem como ser no mês que vem. Daqui dois meses. Daqui três meses. Porque não dá. Mas eu vi que a agenda dele tá livre. Então tá. Mas ele não vai sair de casa, não. Então, assim, tem que falar não. Porque não tem como, né? Tem que ter... Pra eu ver o Francisco crescer, eu preciso estar em casa. Ele gosta de música? Ele gosta de música. Ah, é? Ele é afinadinho. Ah, é? Só que ele assim... Ele tá com que idade? Ele tá com seis. Ah, bacana. Mas ele não tem, assim, interesse por instrumento. Mas ele canta legalzinho. Gosta de música. Mas agora ele tá na vibe de futsal, futebol. Tudo que é esporte, ele adora. Ele gosta... Sua mão tá machucada, né? Machuquei. Como é que tá aí o boxe? Pessoal, olha. Depois da luta do Popó com o Naldo, nós vamos ter o Tiago Brado com o Popó também. Não, vai ter o Fight Católico. Tá sabendo? Ah, é? Que que vai... Nossa! Você não tá sabendo? Ah, é? Sério mesmo? Eu, quanto o Eros Biondini... Ah, é? Sério mesmo? Tem que ser o mesmo tamanho. Ah, e aí? Tem que ser o mesmo tamanho. Porque a galera tá na vibe agora do Padre Marcelo. É, é. Pois é, Padre Marcelo tá bom. Você viu a camiseta que ele fez? Cara, aquela camiseta é demais. Eu vou comprar pra mim. Daí não vai doer minha mão mais, se eu usar aquela camiseta. Então agora, o Padre Marcelo bombadão. Sim. A galera treinando. O Padre Fábio bonitão sempre, como sempre, né? Então vai rolar. Vai rolar o Fight Católico. Cara, vamos fazer. Eu acharia massa de vez, cara. Eu acharia massa. Mas seria o apresentador, só. Lutar não. Lutar. Não. Se é aquele... E... Pronto, seria ótimo, cara. Eu pintava mais de grisalho. Eu já tô grisalho aqui, ó. It's now! Cara, muito bom, cara. Eu brinco muito com o Bruno, né? O Bruno do rodo. Sim, sim, sim. Porque ele luta jiu-jitsu, né? Daí uma hora a gente vai encontrar... Mas tem uma turma boa, por exemplo. O Anderson Reis, pregador. Jiu-jitsu já faz muitos anos. É, tem uma turma. O Matheus da Comunidade Ruá foi campeão de boxe. Então. Ele dá pra dar uma pisa num caba. Eu não queria lutar com ele, não. De jeito nenhum. Não, tem que pegar um cara que tá ruim. Pegar o que tá bom demais, ainda não. Não, mas é legal. Eu também gosto. Apesar de que eu não consigo fazer e tudo. Mas eu tenho tudo em casa também. É? É, tem em casa. Tem o Louva, tem... Não sei o quê. O boxe, pra mim, né? Ele foi um... Eu gosto muito de futebol, né? Adoro jogar bola. Mas em casa, pra jogar bola você tem que ter 10, né? Pra você juntar uma galerinha e jogar. É verdade. Agora o boxe vai lá sozinho com o professor. Então, eu desestresso demais, cara. O boxe é... Eu vou voltar. Tanto que eu acho que eu quase quebrei o dedo aqui essa semana. Ah, é? Nossa, eu gosto muito também, cara. É bom. Minha esposa também gosta muito. Minha esposa é graduada no Muay Thai. É mesmo? É. Que legal, cara. Por isso que eu não posso brincar ainda. Não brinca, não. Respeita. Eu não posso brincar em casa. Mas eu gosto. Eu gosto de... É até uma coisa, assim, que as pessoas às vezes perguntam. Eu gosto de luta. Eu sou católico. Eu gosto de luta. Não, ainda não. Cara, ele vem fácil, tá? Ah, é? Porque ele... Porque toda vez que ele vai conversar com alguém, ele marca uma luta. Não, não. Não precisa marcar a luta. Vamos parar com isso. Porque qualquer pessoa que desafia ele, ele diz, então vamos lá e tal. Não sei o que. Mas também perdeu respeito, né? O cara... Todo mundo quer lutar com o Popó, coitado. Quer apanhar? É, quer apanhar. Esqueceu que ele é tetra, né? É, Deus me livre. Mas então, ele responde. Eu converso com ele às vezes. Ah, é? Daí, ontem eu mandei, aí, Popó, você já fez isso aqui? Falei, rapaz, isso eu nunca fiz, não. Você deve ter quebrado o dedo. Usa a luva 12, que a minha é 10. Ah, a sua é 10? É. Porque 12 é pra ficar maiorzinha. Pra ficar mais forte. E o Popó é muito gente boa. Inclusive, ele tem... Que legal, cara. Tem um lance de fé bacana. De repente rola aí. Ah, com certeza. Fala com ele. Vamos sim. Agora, o fight católico... O fight católico? Cara, vamos ver. Ó, você tem moral no meio. Então, você chama um, chama o outro. O nosso trabalho é agregar, né? Lá no Acre. Já que ninguém foi lá, junta todo mundo lá. Tinha correndo lá no Acre, e depois o Eros Biondinho. O Eros. O Eros parece o He-Man, né? É, tem a He-Man. Já viu o He-Man? O He-Man bonsai. O He-Man bonsai. O Eros não gosta que chama ele de baixinho, não. O He-Man, mas é o bonsai do He-Man. É o He-Man bonsai, exatamente. O Eros, você não veio ainda aqui, cara. Inclusive, ele tá deputado ainda, federal? Acho que tá. Federal, né? Ah, tá. Vamos gravar com ele lá. Isso, isso. Vai dar processo, né? Vai dar. Cara, mas boa ideia isso daí. Tiagão, cara, olha, o que tem aí de novo aí, pensando fora os clássicos da igreja aí, que você já tá gravando? Você grava em casa mesmo? Ou tem uma gravadora? Hoje eu tô gravando em casa. Ah, bacana, cara. A maioria da sua equipe é família? Hoje não? Como que é? Não, na verdade, ninguém. Ninguém. São amigos, né? Mas o meu produtor é do Rio, o André Cavalcante. O meu baixista é do Rio, Batera de Campinas. Meu técnico de áudio é de Araraquara. E o meu produtor lá de Cianorte. Quem faz minha agenda é de Recife, o Alex. O Alex. É. Então, assim, tá uma galera toda... Porque hoje em dia, né? É. Aeroporto, você junta todo mundo e vai. É, vai embora. Mas são pessoas que eu gosto muito, assim, sou amigo já. E tenho gravado muito os clássicos. A segunda temporada vai ser lançada agora, segunda quinzena de junho. Certo. Que vai ser, assim, eu penso que eterno. Porque eu tô curtindo realmente gravar. Você quer que eu pôse o botão aqui? Bota, bota. Só pra você ver. É, não tá no YouTube ainda. O YouTube não vai derrubar a live, não. Não, só um trechinho. Enquanto que você abre aí, eu vou falar aqui o seguinte, cara. Sabatini Camisetas. Você lançou camisa pela Sabatini, né? Lancei. Ela era muito boa lá de Morama. Muito bom mesmo. Aqui eu tenho uma graça de ser sempre aí apoiado por um pessoal que evangeliza através das camisetas. Então a Sabatini, você tá vendo aí o site, são camisas belíssimas que você pode ter na sua casa para evangelizar. Então pede a sua, o Tiago já chancelou porque realmente é coisa de altíssima qualidade e você vai ter a oportunidade de andar, alguém olhar pra você e lembrar de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Não tem não, viu? Então vale a pena aí. Sabatina em camisetas, peça a sua e depois você vai dar um feedback porque é realmente sensacional, tá certo? E também aproveitando aqui pra gente escutar em primeira mão um trechinho do Tiago, que você considere uma viagem com a obra de Maria, tá certo? Então eu tô indo agora em outubro, ainda dá tempo, você está aí com a gente, tá? Eu, Padre Fábio de Melo, eu, Padre Fábio de Melo, eles vão, eu vou só cobrir, né? Aí é outro nível, né? Quem vai? Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, o Márcio Mendes, pro Congresso Internacional Mariano, em Fátima, a gente vai em Santiago de Compostela e eu vou acompanhar pra cobrir, né, na verdade, eles que são, né, os que vão levar essa grande peregrinação que vai ser de 27, de 26 de outubro a 2 de novembro, tá? Então considere, realmente é uma oportunidade de você refazer a vida espiritual em um lugar diferente, que fala de Deus e com altíssima qualidade da obra de Maria. Vamos lá, Tiagão? Aí, só um trechinho, ó. Essa aqui tocou muito, ó. É até guia ainda. Tá com o metrô no manhã. Olha aí, primeira, primeira bola. Quando começar, você me fala, se tocou ou não tocou. Tocou ou não tocou? Caramba, top, né? Aí, ó, Padre Marcelo. Tem muita coisa, cara. Mas essa música não é do Padre Marcelo, não. Não, não, mas... Não, só estou tirando um abraço aí pro Sidney Timbó. Sim, sim. É dele essa música. É, é que normalmente, quando eu escolho uma música, eu lembro quem que fez a música. Sim, claro, claro, é. Mas é lógico que os composidores... Ih, cara, tem vários... Tem mais aí? Vai, mostra lá. Pode ser? Pode, claro. Você é quem manda aqui. Você tá aqui, você vê o Tati aqui pra gravar. A Ziza. Ziza? Ziza. Você gravou a música da Ziza? A Ziza é grande amiga. Demais. Ziza, posso gravar? Pode, só não estraga. Uh! Acho que eu estrago. Ah, minha amiga. Tem uma pegada nos 80. Aposto que essa música teve um fato, esses dias. É verdade, ele vinha aqui. Sério? Ele veio em Juazeiro, ele é espanhol, ele. Sim. Ele veio em Juazeiro, esqueci o nome dele, meu Deus, coloca aí na internet, ajuda aí o compositor, só pra dar os créditos aqui pra ele. E ele vinha aqui em Juazeiro, nós íamos gravar, ele é compositor dessa música e de outras músicas também. E, cara, ele teve um infarto no avião, cara, e aí precisou voltar pra cidade dele. Eu acho que ele mora em Barcelona, em Madrid, alguma coisa assim. Mas ele vinha pra gravar? Ele vinha conhecer aqui, a cidade, a gente ia gravar um Santo Flow com ele. Entendi. É, um abraço pra ele aí, depois eles vão lembrar. Essa música é linda demais, né, cara? Ah, só pra diferenciar um pouquinho, ó. Clássico. Também. Pode dizerzinho, pode faltar, né? Um certo dia, a beira ao mar, apareceu um jovem galileu. Tem isso aqui também, já mandei três aqui. Ficou lindo, cara. Ficou legal, né? Ah, são músicas lindas, né? O que você considera de quando você gravou a primeira conhecida? Você achou o nome do compositor, não? Não? Vixe, Maria, o pessoal tá ruim aí de achar. Acho que é Raul. Raul, o nome dele. Raul, uma coisa. Você considera que houve um progresso na sua qualidade de cantar? Ah, sim. Você estudou, você buscou e tal. Porque a gente percebe que a sua extensão vocal, ela deu uma largada, uma escalada tremenda, assim, técnica e tal. Cara, é a estrada. Eu fiz um mês de aula de canto. Certo. Então, não foi nada, apesar da professora ser muito boa. Na época, eu não tava maduro pra isso. E, cara, quando eu comecei a viajar, foi impressionante. Depois de minha ciência, a galera que eu conheci, eu comecei a viajar ao Brasil. Aí, sim, você tem que cantar, aí você não consegue dormir. No outro dia, você tem que tá cantando também. Você vai ganhando tanto uma resistência, igual o músculo, né? Você vai pra academia, então você começa a ganhar uma resistência muscular diferenciada pelo excesso, pelas intempéries do dia ali. Então, meio que essa resistência, essa extensão e esse jeito de cantar que melhorou, sim, foi a estrada. Aí, lógico, teve uma época onde me deu fenda, né? Aí eu fui na Fono, a Marta, minha Fono, ela falou, Tiago, só tem um jeito de você resolver isso aí. É você aprender a cuidar da sua voz. O que você tem que fazer? Então, você vê que eu não falo alto, eu falo normal. E, de alguma forma, eu meio que me adequei ao cuidado diário ali. Então, é hidratando, é não gritando, cuidando da voz como eu posso. E no show, regaço mesmo, eu solto a voz. Só que, de alguma forma, é apoiado, né? Tem a técnica, o que eu sei, eu uso. E, sim, melhorou. Tem um playback também, que você engana o pessoal. Sim, eu dublo. Quando eu não consigo, eu dublo. E aí a galera acha que tá bom. O cara canta perfeito, igual o CD. Brincadeira. Gente, é só brincadeira. Não, mas assim... Não, nunca usei, não. Mas, olha... Seria bom, hein? Não, mas é muito difícil dublar, cara. Não, não dá. É pior do que cantar. Eu conheço gente que dubla, tá? Mas, assim, é muito... Quem quer da música top? Deus o mesmo, eu não vou falar não. Mas, assim... Vamos lá, primeira letra. Não, só um trechinho da música dele. Não, não, não. Não vou falar não. Eu tô doido. É, vamos começar daqui. O fight católico. A gente já começa daqui, né? Primeiro... Mas, assim... Inclusive, as pessoas que aderem a isso, não só no Brasil, mas até fora do Brasil, não é porque não sabem cantar. Não, não. É o contrário. São grandes cantores. Mas são... É uma comodidade, né? Também, né, cara? É, cara. E, às vezes, é um... É uma... Como que eu posso dizer? É uma... É uma estética mesmo pra turnê, pra alguma coisa. Mas, enfim... A galera que faz isso canta muito. Não é porque eu não quero. É preguiça, eu acho. Mas dublar é muito difícil. Vocês são... Vocês entendem de música também, né? Então, dublar. Se você colocar isso aqui, essa música aqui, cantar em cima, com a mesma divisão ali certinha, é muito difícil. Então, é mais fácil cantar mesmo, mesmo que, às vezes, cansado, dá uma notinha fora ali, do que dublar. Sim, com certeza. É muito mais artista quem dubla do que quem canta. Ah, é verdade. Vamos lá, cara. Ó, sensacional. Eu tô feliz pra caramba, assim. E quero lembrar pra você uma coisa. Se você quer fazer o Santo Flow voar, crescer e ir mais longe, você pode fazer parte da nossa plataforma. santoflow.com.br Você tem lá um valor mensal que você paga. Você vai ter acesso a vantagens exclusivas, tem uma aula mensal ou exclusiva todo mês, vários vídeos, acervo digital, grupos de ajuda lá na nossa plataforma, por exemplo. Grupos de ajuda sobre dependência química, aconselhamento pra casais. Você vai ter outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que você e você vai conseguir ser ajudado um pelo outro num grupo de ajuda dentro da nossa plataforma. É uma forma que você tem de fazer a gente crescer mais. faz a tua assinatura santoflow.com.br ou então nesse telefone WhatsApp, pode falar que a gente vai te responder. E mensalmente você vai contribuir pra que, sendo um membro do Santo Flow, ajudando a gente a ir mais longe. Beleza? Eu tô aqui, já. Olha aí, você viu? Achou legal? Fala aí. Achei bacana, cara. Tá vendo aí? Tanta coisa diferente e tal. É uma forma do pessoal que gosta do Santo Flow, que quer ver o Santo Flow ir mais longe, ser um membro da plataforma e fazer crescer isso daí. Eu acho que é legal pra caramba. Tiagão, cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, foi massa. Obrigado, primeiro, pela generosidade de ter vindo. Você desceu de um voo e já vi aqui, amanhã você tem show e tal. Mas eu agradeço muito e pela simpatia de sempre e tal. e pela alegria de a gente ser... Sem mão molhada agora, né? Sem mão molhada. Oi, Tiago! Tá aqui, cara, saindo do banheiro. Banheiro de Guarulhos, né? Limpíssimos banheiros de Guarulhos, né? Aqueles banheiros extremamente limpos do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E, cara, show de bola. E eu quero mandar um abraço aqui pra alguns meninos do mar aberto, porque a gente comentou muito do Tiago na primeira vez que a gente gravou, o Tiago, a Gabi e o Miguel, que tá chegando, nem sei se quando sair esse episódio já vai ter nascido, mas acabou criando aí um network legal, que depois nós vamos ter novidades aí pra galera aí, com certeza, né, cara? É, não sei se não posso falar, né, mas... Passa, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu sou fã dos dois. Já era fã. Aí, do nada, a galera começou a se marcar, sabia? A galera começou a me marcar. Cara, você viu o episódio do Santo Flow que o Tiago e a Gabi falaram de você? Eu falei, não. Daí a galera começou a marcar e deu vida aí que vocês trocaram ideia, que eles gostavam, né, o testemunho deles e a música, enfim. Sim, sim. Muito bom. E aí a gente se aproximou, a gente troca mensagem e tem novidade aí. É. E vamos lá, então, vamos lá. Primeiro, o desafio do Fight Católico. Quem você desafia aí pra unboxing? Aqui. E agora? Deixa eu ver. Mas eu não tenho raiva de ninguém. Mas eu iria no Eros pelo tamanho. Ah, é. Mas o Eros é da paz. Ele é da paz, né? Deixa eu ver quem que luta. É a civilização do amor, né? A civilização do amor. Chuva de graça. Civilização do... Vai, vai, fala aí, vai. Não, eu desafio o Bruno Falione. Do Rosa do Saron? Do Rosa do Saron. Aquele cabeça daquele tamanho vai ser fácil de acertar. A gente brinca. Ele fala que eu sou pequeno e eu falo que ele é grande. Só a cabeça. Porque, já viu o tamanho da cabeça dele? Já, já vi. É grande? Já vi. Canta muito, né, cara? Canta demais. Não, é assim, uma pessoa que eu adoro, cara. O Bruno é uma criança. Assim, vamos falar do Rosa. O Rosa perdeu uma criança. Isso. O Guilherme. Verdade. Ganhou outra. Verdade. Porque são assim... Inclusive, Rosa Saron. Vamos lá. Santo Flo, né, velho? Santo Flo, por favor. O Rogério fala, hein? Se ele vier aqui, não deixa ninguém falar. Ah, não deixa, né? O Rogério fala. Mas, assim, galera super do bem. E o Bruno é um cara que eu gosto demais. E ele luta jiu-jitsu, então... Fight Católico. Fight. Porque daí eu não vou poder derrubar... É, boxe, né? É boxe. Não é MMA. Não, boxe. É boxe. Então, no boxe, eu acho que eu me garanto. Ah, é? É. Mas, cara, mas com um minuto o cara morre. Não morre, não, cara. O quê? Na trocação, um minuto, dois minutos. Na trocação, ah, pra quem não é profissional... É. Cansa. O cara olha assim, aprendeu a dar uns morrinhos, umas coisinhas... Meu professor falou um negócio que é verdade. Bater cansa mais do que apanhar. Com certeza. Tanto que o Whindersson aguentou porque ele apanhou. Ele apanhou bastante. Se ele fosse bater, ele não aguentava. É verdade. Popó que bateu, ele só segurou. É. É verdade. Popó, adeus o livro. Eu comecei a treinar, aí eu marcava o Popó brincando. E o Popó respondia. E o Popó vai brincar com ele, você tá doido. Deus o livro. Deus o livro, não dá pra brincar com o Popó, não. É, tá doido. Imagina aí, eu acho que a luta do Popó com o Tiago Brado... Não. Tem que botar lá um refrão, ele entrando. Ame mais. Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Pois não sabemos. A vida é curta demais. Quanto tempo temos pra respirar. E o Tiago entrando no rinco pra morrer, velho. Porque ele tá louco. O que agrada a Deus é minha pequena alma. Isso aí, cara. Não dá não. Cara, muito obrigado. Obrigado, meu. Não precisa nem eu pedir pra você seguir o Tiago, que eu tenho certeza que você... Se você não segue ainda, vai lá. Mas aprecia todo o trabalho que esse cara tem feito na igreja, maravilhoso e tudo. O Instagram dele, se você for muito paciente, você consegue seguir ele lá. Se você gostar de piada ruim. É muito legal, muito engraçado. Ele vai lá e tudo. E mostra bastante assim por onde vai. E eu acho que é legal você seguir também. E o primeiro de tudo. Reza por ele. Reza pela vida dele. Quantas vidas que já foram tocadas através das suas canções. Eu tenho certeza que Deus tem feito muito ainda e vai fazer muito. principalmente porque ele é assim. A gente se encontrou no aeroporto, vai lá. Vamos gravar, vamos gravar. Acabou, tá resolvido o problema. É um cara super de boa, super tranquilo, verdadeiro aquilo que faz. Talvez seja por isso também que nosso senhor tenha preservado tanto aí esse ministério tão especial que tá só começando ainda, com certeza. Amém. Obrigado. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. E se Deus quiser, uma outra oportunidade aí. Ah, sim, claro. Se não no Fight Católico, no Acre e em outro lugar. É, no Fight Católico eu vou apresentar. Se tiver, eu vou apresentar. No Branco. No Fight Católico em Acre. Cara, isso aí vai... O pessoal vai brincar com isso daí, viu? Vai brincar. E daqui a pouco tá aí o pessoal aí querendo fazer o Fight Católico, né? É isso aí. É. Tiago, obrigado. Obrigado. Estamos juntos. Deus abençoe. Muito obrigado a você que esteve conosco. Eu quero lembrar o seguinte. Terminou aqui, você pode escutar no YouTube. Mas você pode também escutar a partir de amanhã. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Você vai ver trechos dessas entrevistas no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Em todos os lugares possíveis. Você vai ver um pouco aqui essa nossa entrevista. Muito obrigado a minha Biblioteca Católica. Que no oferecimento dela também nós estivemos aqui. Obrigado ao Jana Ilson, nosso produtor. Ao Maurício, que tá aqui também conosco. E ainda falta só mais uma coisa aqui pra entregar pro Tiago aqui, Maurício. É só pra... É uma lembrancinha pra que ele possa também aí no avião. Que é toda a minha trajetória com o Dom Henrique. Tem muitas curiosidades aqui. A vida de um bispo mudou a minha história. Tá aí. Aí mais uma coisinha pra você levar. E o meu livro que conta todas as curiosidades que eu vivi com o Dom Henrique durante o tempo que nós moramos na mesma diocese. Tem muita coisa legal aí. Muita curiosidade que eu acho que vai valer a pena. Obrigado. Vamos embora? Bora. Valeu, pessoal. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai pra ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma. Essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. Tá certo? Então você pode escolher. Santuários Marianos, Terra Santa, outros roteiros. Fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer pra você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional. Que o Santo Flor vai mostrar pra você, no Santo Flor na Estrada, toda a cobertura da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco pra você ir. Imagina, Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes. Olha, você não pode ficar de fora. E o preço tá muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando pra você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização. É você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto pra Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar pro Santo Flow ir mais longe? Pra o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados? santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês pra que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo pra você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital pra você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois, o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer pra me casar? Como é que eu faço pra poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso? Não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois, você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal. Olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então, vai lá. Faz a tua assinatura hoje. O link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe. A gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação. Tem vídeos. Grupo de ajuda. Pedido de oração. Olha, muita coisa pra você que é membro. Então, vai lá. Conheça a comunidade Santo Flow. Você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios. Você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma. Tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow. Clica no link. Vai lá. E você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante. Viu? Muito bom. Estamos felizes. Comunidade Santo Flow está no ar. Seja membro. Vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.